Fala Bladers, tudo bem com vocês? Aqui é o Dan e hoje galera teremos o unboxing barra análise né Mais análise do que o unboxing porque o unboxing já foi feito, eu fiz em forma de short, vou deixar no card para quem ainda não assistiu Foi bem rapidão, bem legal, acho bem divertido fazer dessa maneira, então fiz em forma de short, mas eu coloquei ele de novo na embalagem, no envelope que ele veio Para não perder também toda a magia do unboxing, eu adquiri o Gigante Gaia da Takara Tomy, comprei no Beyblade Japão Mas depois eu falo mais um pouquinho sobre o Beyblade Japão, ok? E galera, era um cara assim, o Gigante Gaia, muito especial né, ainda mais porque esse carinha aqui, esse Beyblade Ele, inicialmente ele veio em um Random Booster né, na verdade ele veio em um Random Booster O que torna ele muito mais difícil do que outros lançamentos de Dual Layers né, pelo menos numa certa maioria de você conseguir E foi o Random Booster Volume 5 né, então por esse motivo esse carinha é bem especial Eu queria muito ter esse carinha por conta disso né, não só por conta disso, mas também por outros motivos né O Gaia, além de ser muito bonito, ele é muito bom até para alguns combos né, testar alguns combos com ele E algumas peças né, o Layer, o Driver né, que eu também não tinha na coleção dos meus Beyblades Burst originais, beleza? Então eu adquiri no Beyblade Japão, sempre gosto de ressaltar aqui algumas compras e as últimas que eu fiz foi no Beyblade Japão Vale muito a pena, muito bem, em ótimo estado, o Gaia aqui mesmo está em um estado maravilhoso hein, muito bom mesmo E o Beyblade Japão tem uma variedade muito legal de Beyblades usados e bem conservados, beleza? Então fica a dica aí, Beyblade Japão Vou deixar o link na descrição do canal né, do vídeo, perdão Então, chega de papo e vamos dar uma olhada aqui no Gigante Gaia Começando pelo Layer né, o Gigante Gaia né, é um Layer que ele tem dois tipos de características né, tem uma característica defensiva e também ofensiva né Por ser um tipo equilíbrio na verdade, ele tenta trazer mais do que um, uma característica de um tipo só né, ele tem vários pontinhos de impacto aqui Essas laterais aqui que parecem pedras né E esses dois pontos maiores aqui, que são as cabeças desses golems né Que já são mais ofensivas, digamos assim né Então, é um designer bem interessante Lembrando que o seu nome né, o Gigante Gaia Gaia que é a divindade primordial grega né, que representa a terra né É o Titã grego, que é a personificação da terra Bem legal Os dinquinhos Olhem só Deixa eu pegar um papelzinho pra vocês verem melhor Os dinquinhos do Gaia Ok E os pontinhos de impacto São bem altos aparentemente Mas é real que esse layer aqui tem um grande potencial para a defesa mesmo Disco de Forja Disco de Forja é o Quartor Quartor é um disco de Forja com bom peso né, entre os discos que não são numerados, obviamente né E o Quartor era um dos mais pesados na sua época por conta disso Junto com Heavy, junto com Gravity, ele se saia muito bem em questão de peso Mas ele não é um disco de Forja que tem uma distribuição de peso igualitária né, tem um ponto aqui que já se destaca né, e quando a gente vira o disco a gente percebe que esse ponto já está bem destacado na parte de cima Quando a gente vira ele a gente percebe que ele é mais preenchido que os demais aqui, do que esses três Isso vai fazer com que o Bey tenha um balanço, tome um balanço um pouco diferenciado né Então, dependendo do combo, ele vai criar uma certa oscilação ali na movimentação do Beyblade Por fim temos o Driver Fusion, que é uma ponta do tipo Equilíbrio Fusion, quando a gente olha assim, se a gente não prestar muita atenção, parece um Axel né Idêntico a um Axel, uma pontinha de ataque, mas não é Quando a gente analisa bem, dá uma olhada bem direitinho aqui no centro dessa pontinha plana A gente percebe-se que tem uma pequena saliência, essa pequena saliência vai estar em contato direto com o piso da arena O que vai dar a ele um comportamento de um Beyblade do tipo resistência, do tipo defesa, vai ficar parado ali no centro Mas quando ele é lançado ou toma um ângulo específico, a ponta plana entra em ação E criará um padrão de movimento ofensivo ao Beyblade Hora da montagem Layer, Disk e Driver Primeiramente pegamos o Layer Aqui do Gigante Gaia Viramos Com o Disk, essas duas abinhas aqui nos espaços Não tem segredo né, é bem simples Encaixamos, colocamos na verdade E o Driver Escutar os cliques Ok Em mãos temos o Gigante Gaia Quarter Fusion Um Beyblade que eu queria ter muito na minha coleção Consegui novamente, vale ressaltar Beyblade Japão Tem muita coisa boa lá, então Link tá na descrição Qualquer coisa vocês dão uma olhada aqui, vale muito a pena Beleza? O B67 Random Booster Difícil de conseguir o Gigante Gaia hein Mas tá aqui, tá em mãos hein Isso é o que importa Vamos lá pra arena E ver aqui O Gigante Gaia em ação É ver aqui É ver aqui Isso é o que está a31 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá. 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 Vamos lá.